Olá, olá pessoas! Bem-vindos ao canal Sumirapro. Hoje trazemos o EBLOVS para mostrar como é aqui no nosso fantástico canal de reviews. Então temos um jogo enviado pela Mirabulous Studios. É um jogo de estratégia indie e é um jogo de simulação em que tu tens que gerir uma espécie de farmacêutica. Tanto na venda ao público como na fabricação de medicamentos. Mas não só, já vamos ver isso mais à frente. O jogo encontra-se a R$ 21.99 ou a R$ 10.99. É um jogo que saiu a dia 15 de junho. Exatamente. Acho que é isso, tá? Exatamente. E o último update já foi a 23 de junho. Estão a fazer update depois disso. É bem recente. Eu já devia ter lançado este jogo há algum tempo. Mas aqui vai. Vamos fazer um jogo lírio para nós podermos ter várias coisas desbloqueadas e não um cenário. Mas temos vários cenários com várias missões. Está bem? Temos muitos cenários aqui. Também temos aqui o tutorial. Vamos fazer um jogo livre para vocês verem como funciona este jogo. Ok. Aqui estamos já no nosso jogo. Vamos fazer aqui uma pausa. Um segundo já foi demais. Eu vou explicar aqui já o início. Eu joguei pouquíssimo disto. Mas vamos ver aqui. O mínimo que eu sei é que nós temos aqui uma parte da venda. A nossa loja. A nossa farmácia. Encontra-se aqui. As teclas W, S, A, D. São as teclas para mexer o mapa. Ou então as setinhas. Do mouse. Coisa que não acontece se tiverem a funcionar. Acontece. Acontece. O mapa é grande. O mapa é grande. Aqui está a nossa loja. O nosso depósito. E aqui está o nosso único coisinho de energia. A nossa fabricação de energia. Esta fabricação de energia. Ela fabrica 40 de energia. Nós temos que gerir estes recursos. Dinheiro. Temos que gerir pontos de pesquisa. Temos o pessoal. Temos um limite de pessoal. No início começamos com 5. Podemos ir acrescentando pessoal também. Também temos aqui outras matérias primas. Que é substâncias químicas. Não consigo ler. Excipientes. Ervas. O jogo tem em português mesmo. A sério. O jogo tem em português. Plásticos. Portanto nós podemos ter. O nosso depósito tem uma capacidade de 20 de cada artigo. Assim como de 20 de cada das 4 curas que nós temos aqui. Temos injetáveis. Injetáveis. Pílulas. Temos os xaropes. E temos as pomadas. Uma das serão as primeiras que podemos fazer. Com certeza. Porque eu joguei isto para ser mais fácil as pomadas. Então vamos aqui a construção. Nós temos que construir um laboratório. Não. Espera aí. Temos que construir um quarto pessoal. Porque... Não é? Porque não é, não é? Além do que temos que construir um laboratório. Uma fábrica de pomadas. Ela vai tirar 10 de energia. Então vamos tentar fazer aqui. Nós temos 5.000. Deixa eu ver quanto é que é. Podemos expandir para um lado e para o outro. Vamos expandir para este lado. Ok? E aqui vamos construir a nossa fábrica de pomadas. Podemos fazer aqui qualquer uma. Com todas o mesmo preço. Nós vamos aqui iniciando as pomadas. Está bem? Clicamos aqui. Nós temos uma pessoa. Precisamos de uma pessoa para operar isto. Precisamos de um funcionário para operar isto. E também para operar a loja. Portanto já precisamos de dois funcionários. Então vamos contratar já dois funcionários. Não podemos contratar já aqui os funcionários mais avançados. Contratamos os júniores. Os operários júniores. Temos aqui dois. E uma coisa que eu aconselho é clicarem neles. E colocarem aqui. Estas medidas de 30, 30, 40. Uma comida de fome aliás. E 30. Isto é. Ele vai. E nós temos vida, vigor, fome e ânimo. E nestes três, nestes quatro patamares. Ele vai auto, auto, em este caso, recuperar a vida. Tivemos uma farmácia aí. Uma farmácia, uma clínica. Recuperar vigor. Vai descansar. Vai dormir. Autoreparação da fome. Isto é. Vai comer. E vai, sei lá, lúdico para recuperar o ânimo. Portanto, isto é a parte auto. Quando baixar dos 30% ele vai descansar, por exemplo. E assobe 40%. É muito importante esta parte. Então, peraí. Nós precisamos de descansar, de comer e de dormir. Descansar, dormir e de nos distrair. Vamos então construir aqui uma parte de pessoal que nos vai ajudar nisso. Este quarto vai permitir que eles durmam. De repente são só dois. Este tira cinco de energia. Vamos colocar já o quarto aqui. Serão um dos mais usados. Outra coisa é a cantina. A cantina vai permitir que eles comem. Vai tirar dez de energia. A cantina é bem grande. Dá para quatro estar sentados. Esta vai nos durar muito tempo. E temos também uma sala de estar. Uma sala lúdica. Não sei se nós poderemos construir isto já. Mas vamos construir aqui. Ok. Já temos aqui as nossas três salas principais. Porque para já ele só irá perder vida se não comer a tempo. Se não comer a tempo, etc. Portanto, aqui estamos nós já com esta base inicial. Agora, nós precisamos produzir pomadas. E produzir pomadas. E produzir pomadas precisam destes dois materiais. Que são os excipientes médio. A sério. E ervas. Então vamos aqui a matéria-prima. Nós vamos a construção. Como diz que é pessoal. Vamos a matéria-prima. A matéria-prima vamos ver aqui também. Para produzir pomadas. Está aqui. Usos. Pomadas. Incipientes. E ervas. Vamos construir o máximo. Nós podemos colocar 30. Ele vai para 20. Porque é o máximo que nós podemos ter. E vamos gastar 180. A comprar todos aqui. Está bem? Já temos aqui 20, 20. O que nós temos. Já poderemos. Mandar aqui. Alguém. Fabricar. Fabricar. Vamos então para a parte da pesquisa. Nós quando conseguimos pesquisa. Nós temos aqui. Vários leques de pesquisa. O jogo é muito amplo em pesquisa. Principalmente na doença. E por que é que eu disse que não é só. Criar medicamentos ao público. E criar os medicamentos. Fabricar os medicamentos. Não é só isso. Nós podemos criar doenças. Para nós podermos. Para espalhar essa doença. Na população. E assim. Temos mais pessoas. Que irão procurar os nossos medicamentos. Dizemos. Surgiu esta doença. E nós vamos poder. Mas nós temos aqui. A curva dessa doença. Já tínhamos. Nós estamos a prever. Que isso iria acontecer. O problema. É que nós temos. Nós temos. A parte também. Do governo. O governo. E eles vão descobrir. Que nós fizemos essa sabotagem. E vão-nos. Vai. Processar. Nós vamos perder dinheiro. Então. Também temos. A parte jurídica. Então. Aqui nas Constituições. Nós iremos ter. Aqui na administração. Iremos ter. Uma parte da administração. De pessoal. RH. E a parte da administração. Também. Da parte jurídica. E para nos proteger. Em questão. De. Algum processo. Governamental. Ok. Nós temos. Um sítio de utilizador. De doenças. É tal. Produção de doenças. E temos aqui. Um girador. Este girador. Depois será colocado. Para aumentar. Aquele nível. De energia. Que temos ali. Mas acho que já podemos. Fazer. Play. E este. Menino. Vem para aqui. Para já. Acho que isto é um elevador. Para já. Ele não vai vender nada. Porque não temos nada. Mas. Vamos ver. O que é que nós podemos fazer. Está. Isto é manter a prima. Vamos então. Aqui ver os preços. Os preços das coisas. Podemos manter assim. Podemos até subir um pouco. Vamos subir um pouco. Dois em cada. Agora. Nós podemos vender também. Bebidas. E doces. E revistas. Isto será desbloqueado aqui. Na parte. Da pesquisa. Tudo que nós podemos fazer. Está bem? Melhorias do depósito. Melhorias de expansão. Depósito. Ok. Precisa de 100 pontos de pesquisa. Está bem? É isso que precisa. Olha. Estamos a vender alguma coisa já. Não sei porquê. Ah. Porque ele já está a produzir. Ele já está a vender ao mesmo tempo. Fantástico. Portanto. Teremos sempre que ter o stock. O que produz a pomada. Sempre em alta. Porque ele está a produzir. Está bem? É assim que funciona. Vamos então. Fazer uma coisa. Fazer um laboratório. Aqui na parte da pesquisa. Um laboratório pequenino. E este já estará a descender. 10. E queremos a zero de energia. Mas ainda podemos construir. Ele não vai deixar construir. Todos os edifícios. Aliás. Todos os edifícios. Alguns edifícios. Dá para melhorar. Por exemplo este. Dá para comprar quadros. Luzos. Bebidas. E temperos. Isso vai dar um bónus. Que diz cada evolução. Então. Penderá um quadro na parede. Na catina. Melhora a taxa de recuperação. Da fome. Em 10%. Este vai recuperar. A fome. Também em 10%. Os luzos. Não sei porquê. E recuperar a fome. Em 20%. Com bebidas de temperos. Aí faz mais sentido. Aqui podemos construir. Beliches. E duas pinturas. Para ter uma recuperação. Do sono. Mais adequada. Aqui também. A mesma coisa. Então. Vamos pedir aqui. Que. Mais um. Empregado. Deixa ver se nós conseguimos. Aqui. Um engenheiro. Rentista. Não podemos. Temos de desbloquear. Ok. Temos aqui. Mais um funcionário. E o funcionário. Irá. Ter. Também os 30. Bem. Eu ponho 40. Eu acho que é. É mesmo aquele. E vamos colocá-lo. Aqui. Laboratório. E bem. Temos 3 empregados. Eles não têm o salário. Essa parte aqui. Que. Me custa um pouco. Um pouco. Esta vai dormir. Este tem material para vender. Nós podemos colocar isto. Muito mais rápido. Ok. E assim que funciona o jogo. Isto é apenas o início. Ele vai começar a produzir estes pontos de pesquisa. Nós vamos fazer isto. Muito rápido. Talvez a primeira pesquisa. É mais barato. Para elas todas. Tem pessoal. Tem pontos. 500 pontos. 200. Não está fácil. Não está fácil. Não está fácil. Mas vira e tal. Não. Aqui pontos muito caros. Não cheguei. Nem perto. Acho que está ali. Um ponto. 50 pontos. Isto é expansão. No laboratório. Aprende como usar brocas. Ah ok. Isto podemos ir para baixo. 50 pontos. Isto pode ser interessante. Vamos desbloquear então este. E. Eu acho que é desbloqueamos. Aprende de usar brocas. Já devia estar. Está aqui um a dormir. Continuar a ter isto. Desculpem lá. Até fugiu do ecrã. Isto é um bocado sensível demais. Não temos a broca ainda. Não sei porquê. Ah está aqui. Está aqui. Mais 50 pontos. Portanto. Com mais 50 pontos. Teremos a broca. Podemos furar para baixo. Eu vou já mostrar um jogo. Em que. Eu já estou mais a frente. Portanto. Carregar e salvar. Eu não sei. Eu acho que é este. Carregar. É o único que está aí. Portanto. Vamos fazer continuar. Eu já tive aqui. Mais a frente. Como podem ver. Temos. Não temos. Não temos muito dinheiro. Mas temos. Um escritório de RH. Opa. Dinheiro. A cair. Temos aqui. Um gabinete de ferramentas. Temos pessoas. Já evoluídas. Eles evoluem. Então. Dá para. Promover. A pessoa. E. Tem aqui. Roupinha de frente. Uma mais amarelada. Outra mais alaranjada. Temos. Mais quartos. Temos. Etc. Temos aqui. Temos aqui. Várias. Várias pesquisas. Podemos. Continuar. A perfurar. Etc. Temos aqui. Um laboratório grande. E assim que tu vais evoluindo. Vais aumentando também. O parque do laboratório. E a loja. Também. Será aumentada. Portanto. Aí está. O nosso. Que temos aqui. A melhoria. Do. Projeto. Para aumentar a loja. Isto custa. Isto custa. Isto não é. A produção. Outros. Ah. Aqui. A broca. 200. Dá para fazer. Dá para furar aqui. Mais abaixo. Olha aqui. Posta 200. Mas está. Um andar novo. Assim que funciona. Façam as bossas. Ah. Essas gigas. Para tentar enganar as pessoas. Tentar espalhar doenças. Vamos espalhar aqui uma doença. Bem rápido. Isto não vai resultar. Criar uma nova doença. Temos aqui. Fugos. Temos. Espalhar pelo ar. Não temos pontos suficientes de doença. Temos aqui. Alguns sintomas. Ok. E a potência. Podíamos escolher. E o nome. É. Milhafre. Vai ser a doença chamada Milhafre. Isto está. Vamos espalhar a doença aqui. Aqui nesta cidade que nós estamos. Vamos aqui. Infectar. E vai aparecer. Com esta doença. Infectar. Noticiário de última hora. O Governo. Exigiu algum dinheiro para encobrir o caso. Olha. Já está. Surto de doença. Aqui está. As autoridades. No entanto. Dizem que não há nada a temer. Uma vez que o laboratório. Evil. Já anunciaram que foram capazes. De sintetizar uma cura para a doença. E ela já está disponível. Ora. É isso mesmo. Neste caso. Foi por traquinha. Porque não fomos preparados. E temos duas infecções. Em que um foi curado. O outro ainda está infectado. Muito bem. Boa noite. Até amanhã. É assim que funciona. Claro que temos que ter. Melhores doenças. Mais elaboradas. E é assim que vai estar no jogo baixo. Espero que tenham gostado do jogo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não percam os próximos. Porque nós também não. Bem pessoal. Mais um vídeo no canal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam do like. Me ajuda muito a motivar. Vou ler os comentários todos. Críticas e opiniões. Acompanhe o time novo. E os outros conteúdos do canal. Se gostarem inscrevam-se. E não se esqueçam do sininho. Para receber atualizações. Até a próxima. E a brejos.